Acho que pela décima vez ele vai encostar. Espero que ele se entregue agora, que eu já estou ficando cansado. Estou trazendo ele por baixo aqui, para ele ver menos a claridade. Na hora de chegar aqui perto eu levanto ele. É um jeito bacana de trabalhar o peixe, porque ele vem pelo fundo. Ele não sobe tão rápido, ele chega aqui na margem mais fácil. Mas às vezes isso não funciona não. Depende da atividade dele. Se ele botar o queixo aqui eu encaçava ele. Ele está chegando, é um peixinho bonito já. Deu para ver a sombra dele ali. Peixe bonito, olha que beleza. Que beleza de peixe. Está bravo. Ele está bravo, mas ele está cansado já. Está ruim, está mais correndo, já se rendeu de novo. Deu uma cabeçada mais cedo. Ele está cansado, mas não está bobo. Pule a peixe, vai tocar. Vamos de novo, mesmo esquema. Trazer o peixe por baixo, para ele não ver a claridade. Chega até a margem. Chega daqui, eu quebro ele e ele sobe. Está bravo, rapaz. Mas você pensa que ele vai se entregar. Ele vai lá e para o meio de novo. Beleza. Fazenda Paraná. Nova Serrana, Minas Gerais. 520 quilômetros aí da capital. Seis horinhas de viagem. Estrada boa. Estrada boa, Fernando Dias. Muito bem sinalizada. Pista dupla praticamente até aqui. Pedágio justo. Pedágio baratíssimo. Pescaria excelente. O atendimento. Peixes gigantes. Está bravo demais, assim. Está bravo demais, né? Passa não. Já está quase se entregar. Vamos, peixinho. Vai, pelo amor de Deus. Já vi tua casa. Eu quero tirar uma fotinha sua. Mostrar para o peixe lá. E vou soltar vocês de novo. Ainda tem muito o que crescer aqui. De novo ele está aqui. Já perdi as contas de quantas vezes ele foi e voltou. E o Silvio não pegou. E o Silvio não pegou. Acho que ele cansou agora. E agora? Acho que agora ele cansou. Virou de ponta cabeça. É agora ou nunca. Beleza. Peixe bonito. Poder para na grama, né, Machu? Olha aqui a criança. Olha o tamanho da criançona. Que peixe lindo. Que peixe bonito. Tambacuia na casa seus 18 quilos, acho. Mais ou menos. Brigou demais esse peixe no pão aqui. Brigou demais. Olha que peixe lindo. Soltar ele aqui devagarzinho. Bem de boa. Aqui é raso, dá para segurar ele. Para ele sair devagar. Foi embora. Obrigado. Tudo bem. É tão muito... ıyor.